Dory, o que você está fazendo? Estou aqui para te ajudar. Onde está o Manny? O Manny foi capturado. Não sei. Eu acho que ele... Você está com uma... Tudo bem. Eu vou te ajudar. Dory, não temos tempo para isso. É uma lembração. Continuem a nadar, continuem a nadar, continuem a nadar, nada, nada, nada. Vamos, Dory. Aqui não tem tempo. Preço. Obrigado, Dory. Notificações. Até a próxima. E aí, aqui é o Nóis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal 90. Surprete-se. Dory, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você não percebeu. Dory, você é um avô. Tinha dentro do colô. Do novo, o STP. Tem uma arma 맛 uma bonita. A conquista que lançada nos anos 90. Desculpa Você foi Você foi Será jogado Será jogado Com o impacto A criança que estava no caminho do bebê Foi lançada para o alto E caiu do outro lado do mundo desta estação Ainda o bebê ficou ferido pela cerca de arame farpado E caiu em sua vida próximo Você foi ver